O perfume do seu amor ainda está aqui em meu pescoço Não sei se bebo, choro ou fico louco Mas foi você quem escolheu assim Me deixou a deriva feito um trapo no meio de um oceano Foi pela intuição dos seus enganos E agora vive atrás de mim Não adianta chorar nem falar de paixão O seu erro maior foi a intuição Perdeu quem tanto te amou Agora você quer remendar seu vestido com traco Que deixou esquecido Foi seu, mas hoje não sou mais Quem sabe algum dia você possa me encontrar Mas tenha certeza que eu vou estar em algum bar Bebendo sem você pra trabalhar Desculpa se um dia você quis honrar de mim Agora eu tô facendo aqui no meu banquinho Bebendo pode esquecer de mim Não adianta chorar nem falar de paixão O seu erro maior foi a intuição Perdeu quem tanto te amou Agora você quer remendar seu vestido com traco O seu erro maior foi a intuição Que deixou esquecido Foi seu, mas hoje não sou mais Quem sabe algum dia você possa me encontrar Mas tenha certeza que eu vou estar em algum bar Bebendo sem você pra trabalhar Desculpa se um dia você quis honrar de mim Agora eu tô faceiro, tô aqui no meu banquinho Bebendo pode esquecer de mim Quem sabe algum dia você possa me encontrar Mas tenha certeza que eu vou estar em algum bar Bebendo sem você pra trabalhar Desculpa se um dia você quis honrar de mim Agora eu tô faceiro, tô aqui no meu banquinho Bebendo pode esquecer de mim ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto